Santo, 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 Deus onipotente Vamos para sempre louvar-te com ardor Santo, 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 justo e compassivo És Deus triunfo, excelso Criador Santo, 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 todos os remitos Juntos com os anjos, proclamando teu louvor Antes de formar-se o firmamento e a terra Eras e sempre és e serás Senhor Santo, 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 todos os remitos Juntos com os anjos, proclamando teu louvor Antes de formar-se o firmamento e a terra Eras e sempre és e serás Senhor Santo, 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 nós os pecadores Não podemos ver tua glória sem temor Tu somente és Santo, só tu és perfeito Em teu poder, pureza e amor Santo, 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 Deus onipotente Tuas obras louvam teu nome com fervor Santo, 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 justo e compassivo És Deus triuno, excelso Criador Santo, 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 todos os remitos Juntos com os anjos, proclamando teu louvor Antes de formar-se o firmamento e a terra Eras e sempre és e serás Senhor Santo, 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 nossos pecadores Não podemos ver tua glória sem temor Tu somente és Santo, só tu és perfeito Em teu poder, pureza e amor Em teu poder, pureza e amor